No vídeo de hoje, nós vamos jogar a parte final de Storyteller. Se você não sabe ou não se lembra como que funciona a mecânica desse jogo, calma que eu vou te explicar, mas presta atenção que eu só vou explicar uma vez. Desculpa, pistolei à toa. Nós temos que criar uma história pra esse livro de acordo com o título que tá escrito na página do livro. No caso dessa página, tá escrito Detetive Prende Assassino. Então, em quatro quadros, nós vamos ter que criar uma história de um detetive prendendo um assassino. E pra contar essa história, nós teremos cenários, como o cenário da arma, do salão, e nós também teremos personagens da nossa história, como o mordomo, o duque e o detetive. O mordomo tava cansado de trabalhar pro duque, que ele só explorava o pobre coitado. Explorava tanto ele que o homem ficou calvo. Então, ele foi na sala da arma, pegou a arma do duque pra poder meter chumbo grosso nele. Só que ele não sabia que tinha uma testemunha do que ia rolar. O detetive tava de butuca, meu parceiro. E aí, quando o crime rolou lá no salão, peiba! O duque foi de arrasta pra cima, mas o detetive tava olhando pelo buraco dentro do quadro. Sabendo que o calvo era o grande assassino esse tempo todo, o detetive botou o mordomo pra ver o sol nascer quadrado. É melhor que esse calvo, a partir de hoje, curta jogar o Minecraft, viu? Desculpa. Essa piada foi muito ruim. No primeiro vídeo, a gente foi até o capítulo 7. Então, a gente vai jogar agora o capítulo 8, Segredos. Caso você não tenha visto o primeiro episódio, onde a gente jogou os 7 primeiros capítulos, eu vou deixar o link do vídeo na descrição pra você poder assistir, beleza? Próxima página, Mordomo Demitido. Nós temos uma arma, o salão, a testemunha, o mordomo, o duque, só que dessa vez a gente não tem o detetive. Eu acho que eu já sei o que a gente pode fazer. A gente precisa fazer o duque testemunhar o mordomo pegando a arma dele. O problema é que se eu já botar aqui o duque de olho no quadro, não dá pro cenário da arma, tá vendo, ó? Esse quadro que ele tá bisbilhotando, dá pro cenário do salão. Eu posso fazer com que o duque tá passando pelo corredor, aí ele chega na arma, aí ele volta pro salão com a arma, Ah, aí ele percebeu, tá vendo, ó? Agora sim ele notou, mas também se não notar esse 3 oitão na mão do calvo, esse duque é um cego. O problema é que se ele confrontar o mordomo, ele vai levar chumbo grosso. Exatamente, isso não funcionou como eu planejava. Será que tem como eu fazer o mordomo devolver a arma? Ah, tem galera, deu bom, deu bom. Aí agora tá mais seguro pro duque confrontar o mordomo. Boa, conseguimos. E sem morte dessa vez, graças a Deus. No episódio de hoje de Laços da Paixão, cônjuge se vinga. Dessa vez nós temos o mordomo, o duque, mas nós também temos a duquesa. Eu pensei o seguinte, o mordomo pega a arma, o duque tá de olho. Aí no salão, o duque vê o calvo matar a duquesa. Meu Deus, o homem ficou viúvo do nada. Aí o mordomo vai de gaiato devolver a arma como se nada tivesse acontecido, só que o duque pistolaço vai lá e pega a arma. Aí vocês já estão ligados o que vai rolar, né? Calvão, meu parceiro, é que nem eu sempre digo. Tu não é empada, mas vão te encher de azeitona. Vai lá, duque, manda ver. Isso que eu chamo de tiro bem dado. Duquesa faz com que mordomo seja preso. Essa história parece ser bem parecida com a outra, só que dessa vez a gente tem o detetive. A gente pode criar a mesma história praticamente, só que dessa vez é a duquesa quem tem que ficar viva. Então, o mordomo pega a arma, a duquesa fica de butuca, mordomo mata o duque, mordomo devolve a arma pra ele não matar mais ninguém. Eu posso pegar mais um quadro aqui pra fazer a duquesa contando pro detetive. E aí, por último, o detetive prendendo o mordomo. Boa! Mas a gente pode criar uma história paralela a essa. Dessa vez, o duque não tá em casa. Ou seja, o calvo nunca chegou a matar o duque? Bom, então eu tenho que tirar todos esses quadros. Tá, de qualquer jeito, a mulher tá vendo o calvo com a arma. Então, ela vai e x-nope o detetive. Aí agora é só o detetive prender o mordomo? Não. Porque eu não tenho evidência suficiente. Ah, peraí, peraí, peraí. É dona duquesa, você vai ter que ir de base. Porque agora o detetive pode prender o mordomo, porque matou a duquesa. E assim, a gente já completa o oitavo capítulo. Capítulo 9, Justiça. O nosso primeiro título é Quem Usurpou Morre. Caraca, pesada, hein? A gente tem até um cenário de guilhotina. Eu posso botar o barão pra poder raptar a rainha. Com a rainha raptada, ele usurpa o trono. Tá vendo? Só que o maravilhoso cavaleiro vai lá e salva a rainha. E agora, a chinela vai cantar pro lado desse barbudo safado. Já vamos pegar aqui a guilhotina. Caraca, isso aqui é complexo. Peraí, a rainha pode voltar pro trono? Ah, ela tá sem a coroa. Será que ela pode prender o barão? Ah, deu certo, rapaziada. Aí agora, ela pega a coroa de volta e cabeças vão rolar. Nossa Senhora, mas que imagem mais agradável, viu? Esse jogo quer que o YouTube me desmonetize, viu? Cavaleiro perde a cabeça. Cara, pra mim parece bem simples. A rainha prende o cavaleiro, depois manda arrancar a cabeça dele. Ué, deu certo não. Tá, calma. Nós temos seis quadros, então é uma história longa. Será que o cavaleiro tá sofrendo com a perda da rainha? Ah, ele tá com o coração partido porque a rainha dele morreu. Aí será que ele assume o trono? Ok, ele foi coroado com a morte da rainha, mas dá pra ver que mesmo ele ficando poderoso, ele continua triste porque sente falta dela. Só que o que ele não sabia é que a véia ia ressuscitar. Tá achando que tá no Dragon Ball. Aí quando a véia volta, ela fica pistola com o homem. Você roubou minha coroa de ouro! 213 quilates! Eu ia vender no centro, seu filho da mãe! Aí ela vai lá e prende ele pistolaça. Aí ela senta no trono, pega a coroa. Ah não, moça, eu não faço não. Ele não fez por maldade, ele sentia só a falta. Moça, não faz isso, a véia! Vamos com a cabeça do homem. Próximo capítulo, a execução. Era uma vez, uma rainha casou com o barão. Ou não, né? Parece que os dois não se bica, não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos manter a história padrão desses dois, que é normalmente o barão sequestrando a rainha, pra poder pegar a coroa dela. Agora, o que que acontece se a rainha tiver uma amnésia que ela foi sequestrada? Será que ela se apaixona pelo cara? Porque como ela esqueceu que ele prendeu ela ali, ela tá achando que ele foi o grande cavaleiro encantado que salvou ela. E não o cara que prendeu ela pra comer de conversa. E aí sim, ela vai topar casar com ele. Só que aí, meu amigo, o cara não é flor que se cheire, não. O cara não vale nada, rainha. O pobre coitado virou enfeite de cesto de palha. Só que olha que da hora, rapaziada. Eu posso fazer uma versão dessa história? Que a execução é do barão e não da rainha. Isso eu acho que é mais fácil. Porque olha só, o barão sequestrou a rainha. Só que aí, ele sofreu uma amnésia e esqueceu que sequestrou ela. E aí, o abobado vai lá e liberta ela. Achando que a mulher vai ficar toda doidinha por ele. Só que o que ele não sabe é como tá lascado, filho. Rainha sofre quatro tragédias. Jesus amado, mas vocês querem acabar com a véia mesmo, viu? Ó, a primeira tragédia que a gente pode fazer é ela ser sequestrada. Será que o barão usurpando o trono também conta como uma tragédia? Isso seria horrível. Aí o cavaleiro liberta a véia. Só que aí o rei pistola decide se envingar. Já manda o cavaleiro pra vala. E ele pode mandar a véia também pra vala? Pode também. Só que não foram quatro tragédias. Provavelmente tá faltando mais uma. Mas também tá faltando mais um quadro que a gente pode fazer. Ah, eu acho que a gente pode fazer o cavaleiro e a rainha se casarem. Porque aí sim, a morte do cavaleiro vai ser uma tragédia. Quer ver, ó? Boa! Era isso mesmo! A morte do cavaleiro até então não tava contando como uma tragédia. Porque a rainha não tinha sentimentos por ele ainda. Máxima gratidão por ter salvado ela. Capítulo 10. O rei. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha o mamute de guilhotina ensanguentada que me aparece no livro. Pode tentar me desmonetizar, jogo do caramba. Caso de amor cíclico e mutuamente tóxico. Tá bom. O rei e a rainha se amam. Só que aí o rei tem amnésia. Aí ele volta brigando com a rainha. Só que aí o rei, velho carcomido do jeito que é, tem amnésia de novo. Aí ele vem com um papelão querendo vir com um papinho de amor. Ah, mas não deu certo. Agora a mulher tá pistola que ele brigou com ela. A gente pode tirar, fazer ela ter amnésia também. Aí os dois esquecem que brigaram. E aí no final eles ficam de amorzinho de novo. Oxi! Caso de amor cíclico e mutuamente tóxico. Onde é que isso aqui tá errado, caramba? Vamos fazer o seguinte então. Rei e rainha se amam. Mas também os dois brigam que é pega-pá-pá. Que é que nem aquela música do Leandro Leonardo. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo. É sonho, é ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Oh, chão mineiro! Só que depois da briga, os dois tem amnésia e não se lembram de mais nada. Aí eles voltam a se amar. Mas aí depois vocês sabem muito bem o que acontece. Cai na porrada de novo. Ó, mas vocês dão trabalho, viu? Execução dupla. Ah, essa é fácil. O rei tava pulando a cerca com a criada. Mas a rainha, ó, tava bisbilhotando da moita. Ô, sua véia, sai daí. Isso é planta de urtiga. Só ela vai ficar coçando até semana que vem. Aí a véia pistola, o que ela faz? Manda pra vala. Sem segredo, sem segredo. É pra vala, vai, vai. Mas tem uma segunda história que é onde o rei se vinga. Não é só trocar o último quadrinho? Ah, tranquilo. Essa foi fácil. Do trapo ao trono. Ó, isso que é da hora, hein? A gente provavelmente tem que fazer a criada virar a rainha. Tá, vamos começar com a famosa pulação de cerca, igual no episódio anterior. A rainha tá lá, pistolaça. Só que dessa vez a gente tem a cena do rapto. Já entendi, já entendi. A rainha pistola, prende a criada. Só que aí o rei vai lá e salva a criada. O rei pistola, executa a rainha, casa com a criada. E ela vira a rainha. O chão, ao topo. Isso não fez muito sentido. Barão reina sozinho. Meu Deus do céu. A gente só tem dois cenários de casamento e penhasco e quatro personagens. Esse barão vai empurrar todo mundo, morra abaixo. Ó, já vou começar com ele empurrando o rei. Ele quer a coroa, né, meu parceiro? Aí ele consegue casar com a rainha? Não. A rainha não gosta dele. Ele pode empurrar a rainha também? Ele pode empurrar a rainha também? Mas aí se ele casar com a criada, ele não tá interessado nela? Ele empurraria a criada do penhasco? Não, não. Pra tudo tem limite. E se ele matar a primeira rainha, aí o rei fica viúvo? Ele casaria com a criada porque, nas outras histórias, ele tá traindo a rainha. Deu certo. Só que aí, o safado barão empurra o rei, casa com a criada e já sabe o que vai acontecer, né? Pô, mas você não vale nada, hein, irmão? Pelo amor de Deus, você matou todo mundo. Capítulo 11. Monstros. Bernardo bebe veneno. Tá, veneno, Bernardo. Ok, aparentemente ele não quer beber. Numa linda floresta, Bernardo e Julieta se amavam muito. Só que, em noite de luas cheias, o Bernardo virava um grande macho peludo. E aí, como lobisomem, ele vai matar a Julieta. E aí, quando ele voltou a ficar normal, ele descobriu a lasqueira que ele fez. A Julieta, fi, tá aparecendo aquelas pernas de galinha que você come arrancando com vontade, tá ligado? E aí, o homem ficou na bad, né, galera? O homem ficou na bad. Rainha prende barão. Nós temos disfarce, salão, barão, detetive que vai prender o barão e a rainha. Provavelmente, esse cara aqui tá aprontando poucas e boas. Aí, ele vai assustar a rainha. Aí, a rainha conta pro detetive que ela viu. Aí, o barão volta pra guardar a fantasia dele. O certo seria, o detetive vem aqui investigar. Ah, ele encontra a digital do barão na fantasia. Ou seja, agora o detetive pode prender o barão. Esteja preso. Cura para o vampirismo. Noite, cripta. Professor. Drácula, Mina e John. Qual é a história que eles vão criar hoje? Eu não faço a menor ideia. O Drácula veio e meteu as dentolas na garganta da menina. E ela virou vampiro. Aí, o que ela faz a partir de agora? Vai dormir numa cama aconchegante king size? Não. A tapada vai dormir num caixão. Aí, o John vê aquilo. Meu Deus. A Mina virou um vampiro. Então, o John vai até o professor. E o professor fala que você tem que meter a estaca de madeira no peito do Drácula. Que aí, provavelmente, a maldição passa. Vai lá, John. Faz o serviço, meu parceiro. Ou não, né? O tapado foi mordido também. Ah, mas e se o John pegar o Drácula desprevenido? A bobada tá dormindo no caixão. O John vai lá e ó, beba na peitorola. Chumbo grosso nele. Aí, se tudo der certo, a Mina voltou ao normal. Pronto. Maldição desfeita. Agora, deixa o Alucard ficar sabendo disso. Brincadeira, ele nunca gostou do pai. Monstro é executado. Se o Bernardo virar lobisomem e o Barão vê ele, o Barão é um homem morto. O que que a gente tem esse disfarce? O Barão pode se disfarçar de dragão. Vai assustar, sei lá, o Bernardo? Qual que é o sentido disso? Ah, aí o Bernardo pode até o professor. E o professor vai dar uma arma pro Bernardo. Nossa, muito inteligente você entregar uma arma pra uma pessoa que você acabou de conhecer, hein? Ou entregar uma arma pra qualquer pessoa. Meu Deus, eu não queria tá na pele desse tapadão disfarçado agora. Bernardo vai meter chumbo grosso. Ah, galera, tem duas partes da história. E eu, sem querer, acertei na segunda parte que é o dragão morre. Só que ainda tem o lobisomem morre. Tá, como que eu vou fazer isso? Porque como a gente viu, se o Barão vê o lobisomem, o Barão vira uma janta de mais tarde. E se dessa vez a gente usar o disfarce pra assustar o professor? Ah, já sei. Já sei. A gente vai fazer com que o Barão pegue a arma do professor. Então, safado vai lá, tira a fantasia, vai na casa do professor, pega a arma dele. Enquanto isso, o Bernardo tá virando lobisomem. E no final, o Bernardo vai levar chumbo grosso. O lobisomem morreu. Capítulo 12. Drama. Pequenaldo, vinga o irmão. Meu Deus, a gente tem até invocação agora. A gente tem esse cenário de família. Sou seu pai e mãe. Ah, é pra definir quem é quem nessa história. Se o Pequenaldo vinga o irmão, então ele não pode ser pai. A gente pode fazer com que o Raivilson seja o pai do Pequenaldo. E o Raivilson também é pai do Verdenildo. Meu Deus, é cada nome mais bizonho que o outro. Só que aí um dia, o Raivilson brigou com o Verdenildo. Depois da briga, o Raivilson empurrou o Verdenildo Penhasca abaixo. Que tragédia. Aí o Pequenaldo fez uma invocação pra trazer o Verdenildo. E ele contou toda a verdade de que o próprio pai matou ele. E aí o Pequenaldo pistolaça se vingou, empurrando o seu próprio pai Penhasca abaixo. Que história criminosa. A Raivilson é assassinada por sua filha. Meu Deus do céu, mas esse jogo não pega leve mesmo. Vamos começar então definindo a posição de cada um na família. Raivilson é assassinado por sua filha. Então vamos definir que Raivilson é o pai, Maravilina é a filha. Meu Deus, que nome bizonho. Aí o Raivilson tinha um romance com o Pequenaldo. Só que o Pequenaldo, ele é safado. Porque ele também tinha um romance com a filha do homem. E o homem ficou sabendo que ele tava na moita de urtiga observando. Aí o homem pistola, jogou o Pequenaldo... Pequenaldo... Ele não jogou o Pequenaldo Penhasca abaixo? Amiga, faz o favor aí, joga ele. Tá, então vamos tentar outro approach. A Maravilina tinha um romance com o Pequenaldo. E o Raivilson observava, mas ele achava fofo o romance dos dois. Só que Pequenaldo, novamente safado, tava traindo Raivilson com verde nildo. E aí o pai ficou pistola. Ô pai, não, amigo. Aí não. Ninguém vai meter chifre na minha filha. Ele vai lá dar uma bicuda no Pequenaldo e mata ele. A Maravilina faz uma invocação. O Pequenaldo conta que foi o próprio pai dela que matou ele. E aí, meu amigo? Pô, faça isso não, menina. Faça isso não, faça... É, tá tudo errado nessa história. Pequenaldo e Raivilson esperam para sempre. Só tem espera, Pequenaldo e Raivilson. Vamos ver esse cenário. Esperam para sempre. Será que... Não é possível que é só... Não. É só eu fazer isso aqui. Não, não. Não é possível. É só isso. É só isso. Não, não é. Não é só isso. Pô, eles realmente esperaram para sempre. Mas tem uma adição para essa história. As duas pessoas partem e retornam. Pai, é só tirar eles do cenário. Pronto. Feito. Aquele tela cheia vai dar um zoom devagar. Capítulo final. Romances. Edgar assassina esposa. Ô, meu Deus. Já começamos, ó. Com o pé direito. Esse pé direito foi um pé bem sanguentado. Meu Deus. Essa história tem oito painéis. Ela é gigantesca. Edgar se casa com Lenora. Mas, como vocês sabem, Isabel tem uma queda pelo Edgar. Só que o Edgar não vai ficar com ela. Porque ele é casado com a Lenora. E ele é um homem fiel. Mas, peraí, peraí, peraí. Quem tem que matar o Edgar não vai ser a Isabel. Vai ser a esposa. Por que a esposa mataria o Edgar? Ah, já sei. Se a Lenora morrer, a Isabel pode virar a esposa. E aí vai contar como título. Então, a Isabel, como levou fora e quer ficar com o Edgar, prepara aquele suquinho de Chernobyl que vocês estão ligados. Ela dá pra Lenora beber e vai de base. Então, como o Edgar agora tá livre, ele pode casar com a Isabel, que era o que ela queria o tempo todo. Só que o que ela não sabia é que Edgar ia fazer uma invocação, chamar a Lenora. E a Lenora ia contar toda a verdade de como ela morreu. Então, dessa vez, é o Edgar que vai preparar suco de Chernobyl e vai botar a Isabel pra beber e chorar no banho. Pequenaldo assassina tio e vinga o pai. Então, vamos lá. Família primeiro. Vamos botar aqui o Pequenaldo pra seu filho. E vamos botar o Raivilsson, dessa vez, pra seu pai, como ele normalmente é. O seu Raivilsson, ele casou com a Maravilina. E o recalcado do Verde Nildon, queria ficar com ela, mas como ela tava com o Raivilsson, levou um fora. Aí ele pistola, o que ele faz? Manda Raivilsson penhasco abaixo. Não deu certo. Será que porque não é característica do personagem? Às vezes o Verde Nilsson é só um cara triste. E se eu botar o Verde Nilsson pra seu pai? O Raivilsson já é bem mais pistola, né? Ele não vai aceitar bem esse fora. E aí se eu trocar os papéis... Ô, Raivilsson, pelo amor de Deus. Você precisa de um jeito nesse seu temperamento. Matou o homem. Aí depois rola aquela clássica invocação. Pequenaldo invoca o pai. Ele conta que o Raivilsson matou ele. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo como sempre, né? Raivilsson, vai de base. Oxi, que não acabou. Eu vinguei meu pai, caramba. Deu certo. Oxi, o que eu fiz de errado? Pequenaldo assassina o tio e vingue o pai. Será que o jogo não aceitou essa história? O Raivilsson era tio do Pequenaldo? Provavelmente é isso. A gente só definiu que o Verde Nildo era pai do Pequenaldo. Nó, que complexo. Eu acho que eu tenho que fazer uma linha de sucessão aqui. Ó, a sequência tá certa. Não tem muito segredo, não. Mas eu vou passar todos esses quadros pra frente. E a parada é o seguinte. O Verde Nildo vai continuar sendo o pai do Pequenaldo. Mas a gente vai jogar pra cá. A gente precisa fazer, primeiramente, um avô que vai ter dois filhos. E aí sim, um deles vai ter o Pequenaldo. E aí sim, ele vai ter o tio. Então, a gente vem aqui na família de novo, família de novo. O Depressilvio, meu Deus do céu. Ele vai ser pai, como vocês sabem, do Verde Nildo. E também vai ser pai do Raivilsson. Que aí sim, vão ser irmãos. E aí vai ser tio do Pequenaldo. Boa! Complexo isso aqui, hein? Foi difícil. Duque dispara contra detetive para evitar a cadeia. Então vamos lá. Se o Duque pegar na arma, ele gosta da arma. Se o Rei pegar na arma, ele fica assustado. Ah, tive uma ideia. O Duque tava bisbilhotando. E ele viu a Duquesa de gracinha com o Rei. Ah, safadinha. Tá pulando a cerca, né? Aí o homem com a pistola. Aí o homem com a pistola, rapaziada. Ele foi lá, pegou a arma. A Duquesa tava de butuca. E ela viu o Duque assassinar o Rei. Meteu bala mesmo. Aí a Duquesa foi lá contar o que rolou pro detetive. A detetive pensou, vou pegar o homem. Só que o que ele não sabia é que o Duque continuava armado. E meteu bala ali. Não. Ah, é porque ele foi pego de surpresa. Já sei. Tira isso aqui. O Duque tava de butuca vendo a Duquesa x-novar ele pro detetive. Aí agora sim, quando o detetive confrontar ele, o homem vai tá preparado. Quando eu digo preparado, é uma 9 milímetros chumbo grosso na direção do detetive. Pesado. Cavaleiro e criada assassinam os monarcas e tem um caso. Eu tive uma ideia. O rei tinha um romance com a criada. Só que a criada também tinha um romance com o cavaleiro. Ah, não dá. Eles têm amores diferentes. O cavaleiro ama a rainha e a criada ama o rei. Então, a gente pode fazer a rainha ver a traição. Aí a rainha ficou pistola. Aí o que ela faz? Ela rapta a criada pra se vingar. Super saudável. Aí eu poderia fazer o cavaleiro salvar ela. Mas não vai adiantar, porque ela vai continuar apaixonada pelo rei. Eu até posso fazer a criada se livrar da rainha com a bela do abicudo, que deu certo. Mas é a partir daí. O que eu faço? Já sei, já sei, já sei. O rei não tá afim da criada? Ao invés do cavaleiro salvar ela, é o próprio rei. Aí ele vai ficar pistola com a rainha e ele vai prender a rainha. Só que, lembram que o cavaleiro gosta da rainha? Então, ele liberta ela e agora vai vir uma sequência de mortes. Porque o cavaleiro vai se vingar do rei e a criada vai se vingar da rainha. Aí agora, os dois estão livres pra poder ter um romance. Que história mais linda. Tô chorando lágrimas de sangue. E assim, nós terminamos o capítulo final romances. Mas parece que a gente tem uma última página do livro, chamado A Cerimônia. Eu tenho que destravar? Não entendi. Só tem um selo aqui. Ah, tá. Eu tenho que botar a coroa aqui. Ah, que bonitinho, cara. Que da hora. Olha! Ganhei uma coroa, rapaziada. Ou seja, se eu tô com a coroa, com certeza vão me matar nesse jogo. Epílogo. Que maravilha! No decorrer dessas páginas, você criou contos de amor, ambição, intriga e vingança. E provou que merece a coroa e o título de Storyteller. É chegada a hora de fechar esse livro. Pensar sobre as possibilidades do futuro e partir para preencher as páginas da sua própria história. Ah, não, velho. Não, cara. Eu não quero. Eu quero mais história. Eu quero um Storyteller 2 para ontem. E olha que da hora, galera. Na parte de trás do livro, a gente tem um papel de aluguel de livro de biblioteca. Cara, uma salva de palmas. É que nem eu falei no primeiro vídeo desse jogo. Ele tem uma das mecânicas mais criativas que eu já vi em um jogo na vida. Eu amei a experiência. Amei poder trazer para vocês um jogo tão criativo como esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saga do Storyteller. Eu espero muito que tenha um Storyteller 2. Provavelmente vai ter porque fez bastante sucesso. Graças a licença. Eu vou ali porque, como eu falei, se eu estou com a coroa, eu estou correndo de risco de vida. Vou chutar minha bunda do penhaço. Falou, rapaziada. Tchau.